Nossa maior faixa aqui, mano, do álbum do Leviano, velhinho Se chama Tóxico, tá ligado? Antes de começar, já deixa o seu like aí, mano Se inscreve no canal, você quer novo aqui A gente tá fazendo react todo dia aqui, tá ligado? Pra vocês, mano Eu gosto de vocês pra caralho Você não tem noção, mano Você que é novo aí, mano Se inscreve no canal que eu vou amar você também, tá ligado? E eu vou fazer o react que você quiser, mano Comenta o react que você quiser E o som que você quiser Eu vou fazer tudo, tá ligado? Tá fazendo isso aqui porque vocês encheram meu saco E eu entendo agora o motivo, mano Muito bom esse álbum aqui dele Muito bom mesmo, de verdade, mano Tóxico, Leviano Deixa o seu like, se inscreve no canal, é nóis Todo dia ela perturba No meio da madruga, tá me incomodando Eu tô no estúdio, não com vagabundas Por que que tu tá me ligando? Tu segurança, essa desconfiança Isso vai durar até quando? A qualquer momento eu vou pular pra outra E tu não vai mais, tô leviano Tô pra jogar isso pro ar Porque eu faço essas merda só pra me arrepender E depois te procurar Ela sabe eu sou tóxico, fica no ódio Mas sempre volta a me ligar Ela sabe que eu minto toda vez que eu volto Dizendo que eu vou melhorar Eu sei que eu sou o maior dos filha da puta Mas juro que eu amo você E também não tem a melhor das atitudes Isso é fácil perceber Me faz dizer coisas que eu nunca disse Fazer coisas que eu nunca ia fazer Eu saio de casa, você tava chorando Eu voltei com o Cartier Ligações cibermateriais Me faz pensar que são todas iguais Cansei dessa merda, você só quer tá certa E eu só quero tá em paz Transparecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E do nada eu percebo que eu sou igual Ela sempre acabou voltando atrás Ligações cibermateriais Me faz pensar que são todas iguais Cansei dessa merda, você só quer tá certa E eu só quero tá em paz Transparecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E do nada eu percebo que eu sou igual Ela sempre acabou voltando atrás Toda hora evitando problemas Nós não conversamos, isso não tá certo Discussões que não acabam e o perdão sincero Ao contrário, só acabam no sexo Tu ainda acha que isso vai ter algum progresso Eu não sinto mais a gente perto E a lembrança vai parecer muito melhor Que realmente foi sendo sincero Caralho Difícil aceitar que o certo é e neguei Eu não posso Fico preso nesse relacionamento tóxico Como que tu ainda fala pra me olhando nos olhos Eu sei que isso é ruim, mas eu adoro Enganções cibermateriais Me faz pensar que são todas iguais Caralho Que é isso? Você só quer estar certa e eu só quero estar em paz Aparecendo para os demais Coisas que são problemas pessoais E do nada eu percebo que eu sou igual Elas sempre acabam voltando atrás Que isso, cara? Que isso, cara? Muito bom, mano O cara tá cuspindo muito, mano Nesse bagulho Espero que você tenha gostado Porque eu amei, mano Essa faixa aqui, tá ligado? Muito o que acontece, tá ligado? E com os casais E aí isso é Tá ligado? Barras, mano Isso é barra Isso é barra E aí